O nosso devocional de hoje é Atos capítulo 18, de 1 a 22. Essa passagem é aquela passagem onde Paulo está saindo de Atenas e ele está se dirigindo à cidade de Corinto. Ele vai encontrar ali também Áquila, que era da província do Ponto. E eles estavam nessa empreitada de implantação de igrejas, pregação da palavra. Dando um enfoque aqui nos versículos, primeiramente versículo 6, ele vai dizer assim, Mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse, Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então Paulo, nesse momento, ele está fazendo aquilo que Cristo ensinou ali em Mateus 10, 14. Cristo vai dizer que se você entrasse em uma casa e aquela casa não fosse digna, não recebesse a mensagem do Evangelho, que era para você sacudir o pó da sandália, retirar a bênção e sair dali. E Paulo vai estar experimentando isso aqui em Corinto, ao tentar falar aos judeus. Então os judeus não aceitaram a mensagem e não quiseram ouvir a palavra. Seguindo no texto, quero dar um outro enfoque ao versículo 9 e 10 agora. Ele vai dizer assim, Então nessa visão, o Senhor vai tranquilizar Paulo sobre aquelas pessoas que não querem ouvir a palavra, e incentivar Paulo e encorajá-lo a buscar aqueles que já pertencem ao Senhor e que querem ouvir a palavra. É muito interessante, Atos 13, 48 vai dizer assim, E quando os não judeus ouviram isso, ficaram muito alegres e começaram a dizer que a palavra do Senhor era boa, e creram todos os que tinham sido escolhidos para ter a vida eterna. Uma das lições que nós conseguimos extrair aqui da mensagem é para que nós não nos preocupemos com quem não quer ouvir a mensagem, e nem ficar aflito por causa disso. A gente vê que Paulo ficou aflito, ele ficou indignado, ele sacudiu a poeira da sandália e se retirou daquele lugar, e depois ele foi tranquilizado por Deus. Então, com que nós possamos aprender a não ficar aflitos com isso. Porque o nosso papel é contar a nossa geração e focar naqueles a quem Deus escolheu para aceitar a mensagem. Às vezes a gente fica perdendo tempo com quem não quer ouvir a mensagem. Nós precisamos aprender nos dias de hoje a orar ao Senhor, para que Deus nos leve àqueles a quem Ele escolheu desde a fundação do mundo, porque esses são aqueles que vão ouvir a mensagem e recebê-la no seu coração, que possuem uma terra boa, possuem um coração aberto para receber a palavra, para que nós não possamos perder tempo, sermos consumidos no nosso tempo, e sermos roubados pelo inimigo com aqueles que não querem ouvir a palavra. E para finalizar, Salmos 145, versículo 4. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte, as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Que nós oremos nesse dia para que o Senhor nos leve até aqueles que querem ouvir a sua palavra, e que foram escolhidos desde a fundação dos tempos. Deus abençoe.